A rede hoje não está entrando Entrou Mas está parada Agora Oi Será que não Será que não Eu estou aqui vendo Será não Eu acho que é melhor saber A gente vai tentar ver O que é que está acontecendo Tá E agora Estão me vendo Estão me vendo Eu não estou vendo Eu não estou vendo Eu não estou vendo Eu não estou vendo Porque choveu aí Estou vendo você na terra grande Agora Você não está na terra Eu estou Eu não estou Mas eu não estou conseguindo Conversar com você Vocês estão me vendo Agora Maternal Estão Eu não estou te vendo Não Está me ouvindo Eu estou Estão me ouvindo Mas eu não estou te vendo A Ed está aqui na tela Estou vendo vocês Mas também não estou Ouvindo vocês Muito estranho Olha só Estão ouvindo a gente E eu não estou Estão ouvindo você Oi Agora está me ouvindo Giovanna Quê Você está me ouvindo agora Não 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 Ouvindo você está Ouvindo Eu estou te ouvindo Mas Você está me ouvindo Você deve ficar no quadradinho Igual a gente fica E você não está Você está no quadrado grande Eu estou no quadrado grande? E os seus colegas estão aparecendo? Eu estou no quadrado pequeno Você entra O nosso colega está E você Está no quadrado grande? Mas vocês estão me ouvindo? E agora não está mais Ai, ai, ai Só Jesus na causa Viu, Giovanna Só Deus para nos ajudarmos aí Vou tentar aqui, tá? Mas eu já mexi aqui em tudo E Por aqui está tudo ok Vamos fazer o seguinte Hoje a nossa primeira aula É o horário de artes, né? Quando der o intervalo Agora eu vou tentar Desligar tudo aqui E reiniciar de novo Tá bom? Tá bom Para ver se a gente consegue Aí dar a aula Agora? É Não, daqui a pouquinho Eu vou tentar A hora que der o intervalo Eu vou tentar reiniciar De novo Porque aí dá tempo Daí de desligar tudo E reiniciar para a próxima aula Aí eu vou ver Se realmente a gente vai ter condições De dar continuidade Aí para a gente poder Dar a nossa aula aí Então O que nós vamos fazer? A Ed vai deixar para vocês Fazer a atividade aí Do livro do grafismo Para a nossa aula de artes de hoje E vai ser essa página aqui A página 7 O livro do grafismo É Esse aqui Esse aqui O que é? Álbum do grafismo Qual é o livro? Isso Esse aqui O que é o livro? Qual é o livro? Álbum do grafismo Qual é o livro? Álbum do grafismo Álbum do grafismo Isso Álbum do grafismo Página 7 Aí vocês vão fazer Essa página aqui Eu não entendi A página 7 7 7 A página é 7 7 7 7 7 7 7 Vocês vão fazer O seguinte Para a Ed Vocês irão Desenhar Uma figura Humana Essa figura Humana Pode ser Vocês Tá bom? O que? Vocês irão Desenhar Uma figura Humana E essa Figura Humana Pode ser Vocês A figura Humana A figura Humana Pode ser Vocês Vocês Tá bom? Eu tenho que dar a data no dia. Qual é o data no dia de hoje? Qual é o data no dia? Hoje é dia 10. Não, meu amor. Primeiro é o 2, depois é o 1. Eu sempre vou fazer. Você tem que escrever em cima da linha. Já expliquei isso. 2, 1 aqui. Você que fechou tanto essa coisa aqui, olha, ficou estranho. Aí, olha. Agora eu põe seu nome aqui em cima. Mão na folha. Aqui em cima da linha. Aqui em cima da linha, viu? Vou desenhar a figura humana. Desenha você, bem bonita. Agora o E. Bonita, né, Jorana? Redonda, redonda. Isso. Aí agora você vai desenhar a figura humana. Você vai desenhar você. Vamos desenhar já com a canetinha? Vamos? Não pode entrar. Eu tenho que desenhar, não. Que chato. Você vai desenhar? Você. Você quer que a vovó te faça umas punzinhas? Você capricha. Não, vai com a canetinha. Aí depois... Senta de correio. Senta de correio. Aí, vou deixar você desenhar. É tudo estranho. Tá bom? Você vai desenhar a voce azul? Eu tenho que... 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 Eu quero... Então você desenha... A cabelo... A cabelo... A cabelo... É assim que você é... Não é, né? Então vai... Mais bonita. Depois você mostra... Se chama a vovó. Oi... Oi... A vovó? Estão conseguindo aí direitinho? O olhinho, a sobrancelha Sim O nariguinho A boca bem bonita É isso O cabelo Está assim, minha pô Minha pô Posso colorear? Tia Ed Oi Tia Ed Oi Eu posso colorear? Pode Eu posso colorear? Pode Pode colore bem bonito, viu? Vem, tá aí bem bonita Vem, tá aí bem bonito Sim, sai Vem, tá aí Vem, tá aí Vem, tá aí Vem, tá aí Estão conseguindo fazer aí? Eu tô Tô fazendo bonitinho aqui Então capricha Bonitinho Tchau 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 Faça o lápis preto no olho dela direitinho O vermelho na boca Por que você não desenhou o cabelinho preto? Caprichei! Eu compro um pouquinho Os braços não são grandes